Mandei tô com saudade, já me arrependi Tentei apagar e apaguei só pra mim Tava no grau até sarei na hora E ela tá gravando e desgravando Já faz tempo ó, chegou o áudio Vem quando andei, de avião pela primeira vez Vem me assim, meu Deus do céu, que sensação E vem quando ouvi, perdeu E o ladrão levou que era meu Fiquei nervoso assim, com áudio que dizia Bota pra mim, bebê E ela tá gravando e desgravando Já faz tempo ó, chegou o áudio Vem quando andei, de avião pela primeira vez Vem me assim, meu Deus do céu, que sensação E vem quando ouvi, perdeu E o ladrão levou que era meu Fiquei nervoso assim, com áudio que dizia Vem quando ouvi, volta pra mim Eita, mordão, viu? Chama nessa pressãozinha, o sangue chamou o Dix A voz dos paredões, viu? Quando andei, de avião pela primeira vez Fiquei nervoso assim, com áudio que dizia Então, volta pra mim, bebê É show, papá! Essa vai especialmente A todos cabaré de Rio do Sul Vem com Gustavo Rodrigues Não me mande embora, eu não sou seu amante Eu sou o seu homem, eu vim buscar Você vem comigo, ou por bem, ou por mal Eu pego esses machos e quebro no pau Eu viro bicho, mas levo você Não me mande embora, eu não sou seu amante Eu sou o seu homem, eu vim buscar Você vem comigo, ou por bem, ou por mal Eu pego esses machos, eu pego esse macho e quebro no pau Eu viro bicho, mas levo você Sou eu que trabalho e pago sua bebida Sua roupa, seu carro e sua comida Por isso eu quero e tenho direito De ter você mulher safada pra mim Por isso eu quero e tenho direito De ter você mulher safada pra mim Essa vai tocar ver todos os cabaré de Rio do Sul Vem se mora com o maguinho assim, ó Arrocha, bebê Arrocha, arrocha Sou eu que trabalho e pago sua bebida Sua roupa, seu carro e sua comida Por isso eu quero e pago sua bebida De ter você mulher safada pra mim Por isso eu quero e tenho direito De ter você mulher safada pra mim Boa, André! É a seresta mais gostosa do Brasil, viu? Calma, deixa eu respirar um pouco Nós somos dois louco Olha a gente nessa cama de novo O que cê sente quando cê mente Na minha cara Pra ter uma hora de cama suada Eu percebo a cada visita Você não gosta de mim Se eu gosto é da conquista Ah, e agora como eu fico nessa casa Com um sorriso e um choro no rosto Cê vem aqui e me acostuma errado Bola meus pedaços pra quebrar de novo Eu preciso aprender a falar não um pouco Pra esse erro gostoso Ah, e agora como eu fico nessa casa Com um sorriso e um choro no rosto Cê vem aqui e me acostuma errado Bola meus pedaços pra quebrar de novo Eu preciso aprender a falar não um pouco Pra esse erro gostoso O que cê sente quando cê mente Na minha cara Pra ter uma hora de cama suada Eu percebo a cada visita Você não gosta de mim Cê gosta é da conquista Ah, e agora como eu fico nessa casa Com um sorriso e um sorriso Com um sorriso e um choro no rosto Cê vem aqui e me acostuma errado Bola meus pedaços pra quebrar de novo Eu preciso aprender a falar não um pouco Pra esse erro gostoso Oh, paixão! Hoje eu queria ser seu espelho pra quebrar na sua frente Na primeira passada de batom Queria ser seu motorista De aplicativo só pra cancelar sua corrida E me deixar na mão Queria ser o segurança da boate pra falar Ingressos esgotados, seu nome não tá na lista Queria ser o cara que vai chegar em você Suas amigas vão torcer A pergunta dele vai fazer você lembrar de mim Sem querer Só os corações apaixonados Você tem namorado moça Cadê seu namorado moça É nessa hora que cê vai sair feito louca Esquecendo a bebida das amigas e da moça E vai me ligando, me busca Te amo, me perdoa Você tem namorado moça Cadê seu namorado moça É nessa hora que cê vai sair feito louca Esquecendo a bebida das amigas e da moça E vai me ligando, me busca Te amo, me perdoa Cadê seu namorado moça Vem se apaixonar Queria ser o segurança da boate pra falar Ingressos esgotados, seu nome não tá na lista Queria ser o cara que vai chegar em você Suas amigas vão torcer A pergunta dele vai fazer você lembrar de mim Sem querer Você tem namorado moça Cadê seu namorado moça Cadê seu namorado moça É nessa hora que cê vai sair feito louca Esquecendo a bebida das amigas e da moça E vai me ligando, me busca Te amo, me busca Te amo, me perdoa Te amo, me perdoa Você tem namorado moça Cadê seu 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 namorado moça Vai com calma aí moça, acabei de terminar Hoje eu tô igual criança, assim fazendo enganar Será que não é melhor a gente dar uma segurada no momento? Me conhece primeiro, eu não tô 100% Mas eu não vou negar que lá no fundo eu tô quase sedento Que a minha vontade estou tá perdendo o medo Me fala aí se vale a pena que a gente se beijar agora Ou eu só sou mais um esquema que cê dá uns beijos e depois vai embora Você tem cara de problema, e de problema eu tô fora Não quero estar aqui de novo, tem um mês e pouco igual eu tô agora Me fala aí se vale a pena Será que não é melhor a gente dar uma segurada no momento? Me conhece primeiro, eu não tô 100% Mas eu não vou negar que lá no fundo eu tô quase sedento Que a minha vontade tô tá perdendo o medo Me fala aí se vale a pena que a gente se beijar agora Ou eu vou ser só um esquema que cê dá uns beijos e depois vai embora Você tem cara de problema, e de problema eu tô fora Não quero estar aqui de novo, tem um mês e pouco igual eu tô agora Me fala aí se vale a pena que a gente se beijar agora Ou eu vou ser só um esquema que cê dá uns beijos e depois vai embora Você tem cara de problema, e de problema eu tô fora Eita moda, chama a boca e segue o chabudim No qual eu tô agora Me fala aí se vale a pena Go! Go! Ela não tá matando e nem roubando Só tá garantindo o pão E não pediu só opinião Olhar de cama em cama Espalhando carinho Tirando a carência de quem tá sozinho É investimento Com retorno garantido E ela não é a parida É vendedora de amor E quem tá falando mal É porque nunca aprovou E ela não é a pariga É vendedora de prazer Passa uma hora de serviço E você vai me entender E ela não é a pariga Essa eu vou oferecer pra todos os cabarets de Rio do Sul Vem com os cabarets, a voz dos paredões Cama em cama espalhando carinho Tirando a carência de quem tá sozinho É investimento É investimento Com retorno garantido E ela não é a pariga E ela não é a pariga É vendedora de amor É vendedora de prazer Passa uma hora de serviço Passa uma hora de serviço E você vai me entender E ela não é a pariga Passa uma hora de serviço Ontem te encontrei, você estava tão bonita Demais, parecia até que nada aconteceu Dentro de quem tá feliz, e que está de bem com a vida Sei lá, mas alguma coisa não me convenceu E ainda faz de conta, que não tá nem aí pra mim Mas você não me engana, sei que você ainda tá afim Fim de estraqueira, agir assim Você pode ter o tempo pra pensar E a eternidade pra se arrepender Tá na cara, dá pra ver no seu olhar E eu tô fazendo falta pra você É loucura não movir o coração Desse jeito a gente pede pra sofrer Eu não quero te ver na solidão E eu tô fazendo falta pra você Ontem te encontrei, você estava tão bonita Demais, parecia até que nada aconteceu Dentro de quem tá feliz, e que está de bem com a vida Sei lá, mas alguma coisa não me convenceu E ainda faz de conta, que não tá nem aí pra mim Mas você não me engana, sei que você ainda tá afim Fim de estraqueira, agir assim Você pode ter o tempo pra pensar E a eternidade pra se arrepender Tá na cara, dá pra ver no seu olhar E eu tô fazendo falta pra você É loucura não movir o coração Desse jeito a gente pede pra sofrer Eu não quero te ver na solidão E eu tô fazendo falta pra você Tô fazendo falta Tô fazendo falta Tô fazendo falta, falta, falta Eita, pra você Eu tô fazendo falta Eu tô fazendo falta Eu tô fazendo falta, 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 falta Pra você Vem se apaixonar Eu tô fazendo falta, 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 falta,菜, gaúcha, 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 gaú